Essa sou eu. Me chamo Rihanna. Mentira, eu sou Gabriela mesmo. A conquista da certidão de nascimento para nós pessoas trans é muito importante. Tem a ver com a nossa liberdade e com o nosso respeito. Podemos andar e ser respeitados pelo nosso nome. É muito além de sua aceitação. É muito além de disse e me disse. É você andar e ser como qualquer outra pessoa, com seus direitos assegurados. Ter o seu nome na certidão de nascimento como o nome que você se identifica. É praticamente tudo. É respeito. Olá pessoal, adivinha quem está de volta? É ela mesma, Gabriela Louca. Olá pessoal, recentemente eu... Milton Savoldi. Olá pessoal, hoje eu vim aqui para trazer um tema muito interessante. que é falar sobre a minha certidão de nascimento que saiu com o meu nome, Gabriela Lohan, e o sexo feminino. Gente, eu vou explicar para vocês como foi o processo, como eu consegui essa conquista. Foi bem difícil, durou cerca de seis meses até eu conseguir o documento em mãos. E eu ainda vou começar a trocar os outros documentos. Mas por enquanto eu tenho a certidão que já é muita importância. Gente, agora vamos lá para me explicar como aconteceu, como eu consegui esse documento. Tudo começou no órgão, no Diversas, que eu vou botar para vocês. É o Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e da Diversidade Sexual aqui no Rio de Janeiro. Ele fica na Rua México, se eu não me engano, no Rio, no centro do Rio. Eu fui até eles, expliquei o que eu estava vivenciando, expliquei o que eu queria modificar o meu nome. E a partir daí eles me deram uma lista com vários documentos que eu precisava levar para eles. Entre eles, identidade CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, fotos atuais, documento de que eu faço, receita de que eu faço, tratamento hormonal, acompanhamento médico, CID da doença, porque nós temos uma doença, né? E uma declaração da minha médica, avisando que eu estou fazendo tratamento hormonal direitinho. A partir daí, eu escrevi também um texto falando sobre o que eu queria. Isso foi tudo uma conversa com uma psicóloga e com uma defensora. Então, foi uma conversa, elas foram anotando tudo, foram perguntando várias perguntas sobre como eu me identificava, desde quantos anos, o que eu penso para o futuro. Então, foram várias perguntas mesmo. A partir daí, foi aberto o processo. O processo até a sentença levou cerca de cinco meses. Em cinco meses, até a sentença sair, autorizando a troca no cartório. Durante esse tempo, o STF autorizou que nós fizéssemos a troca de nome direto no cartório. Mas tem muitos cartórios que ainda não estão preparados, então eu continuei com o processo aberto, monodiversos. Saiu a sentença autorizando que eu trocasse nome e sexo no meu documento. Eu levei a sentença até o cartório e do cartório levou um dia, a senhora assinou, e de lá eu levei para o cartório onde eu fui registrada. E aí levou cerca de um mês até me entregarem a certidão. É importante lembrar que o No Diversos não cobra nada, é tudo completamente gratuito. Então, quem é do Rio de Janeiro, eu acho que pessoas de fora do Rio de Janeiro também conseguem fazer isso. Então, quem é de fora ou quem é do Rio de Janeiro, não, quem é de fora e que mora no Rio de Janeiro, pode até no No Diversos, que você vai conseguir ser auxiliado de lá. Gente, é uma conquista muito grande, é uma conquista enorme saber que eu posso ser respeitada agora, porque está no meu documento. E tudo que oriundo desse documento é como o Gabriel, então eu não vou passar mais com o estrangimento no aeroporto, como eu passei com a empresa Azul, sofri transfobia da empresa Azul. Não vou passar mais transfobia nos lugares, porque eu mostrei no meu documento aquilo, entendeu? Então isso é uma conquista muito grande. Não é uma conquista só minha, é uma conquista nossa, para todo o público trans. Estou muito feliz. Esse vídeo é mais para explicar para vocês como foi esse processo para mim. Foi um processo demorado, durou seis meses, de cinco a seis meses, mas finalmente eu estou com o meu documento e estou muito feliz. E é isso, espero que... Se vocês têm experiências parecidas com a de família, comentem aqui para ajudar outras pessoas. E é isso, um grande beijo e amo vocês. Obrigada, estou de voltando, hein? E com mais novidades sobre malhação, sobre muitas coisas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.